Música Pessoal, recebemos aí da Xeon o nosso WeBill Lab E a gente vai fazer um pequeno unboxing pra vocês verem o conteúdo da nossa caixa Ele vem assim, nesse pequeno case de isopor EP, ó Ele parece uma pasta Duas travinhas laterais Certo? Nós iremos abrir agora Só puxar aqui da lateral Certo? Na outra também E nós iremos ver o conteúdo da nossa caixa Um guia de início rápido Algumas instruções pro uso do nosso WeBill Lab Começando aqui pelo tripézinho Que vem com uma trava Material bem durável, metal O nosso WeBill Lab Muito bem acabado Compacto Compacto Leve Foque zoom Um plate Quick Release Que é duplo Tá? Por que duplo? Porque essa parte aqui ela se encaixa É um padrão Manfrotto Tá? Com aquela reguinha aqui na lateral E também tem aqui Mais um Quick Release Soltando esse parafusinho da lateral Apertando esse botãozinho Você tem então Um Quick Release De duas partes Colocando aqui de novo É só apertar de novo o botãozinho Tá preso Isso facilita pra quando você colocar a sua câmera E precisar trocar de cartão de memória Ou bateria Certo? Temos também aqui o parafusinho E o suporte pra lente Quando você tiver uma lente um pouquinho grande Certo? Temos As baterias Estão lacradinhas Temos O carregador Conexãozinha também USB Temos também Os cabos Dentro desse casezinho Bacana Todos os cabos de conexão Um outro Plate Só que esse daqui É pra aquelas lentes Um pouco maiores Um pouco mais Gordinhas Isso daqui faz com que a sua câmera Fique um pouquinho mais afastada Desse plate Ela vai ficar um pouquinho mais alta Fazendo com que sua câmera Não fique com aquela inclinação Pra cima Certo? Então Ele dá uma altura Um pouquinho maior No plate Quick Release É isso aí que vem Na caixa do nosso WeBuild Lab Woo Viu 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 Viu